e aí e o nome já tinha aqui fora tá felizinho que só bexiga tá gostoso e não toca bem falando aqui por favor e mais um vídeo aqui no canal eu sou o Rodrigo Guarantes já te peço aí já se inscreve no canal deixa o joinha e deixa aí o comentário tá que é a seguinte gente como vimos a boca aí o Gil cansou de esperar aí o Big Fone tocar tá mal sabe ele que realmente vai tocar hoje tá vai tocar o Big Fone que vai ser durante o a programação ao vivo tava trocar o Big Fone e quem atender terá a missão de colocar uma pulseira e um dos confinados olha só gente essa essa pessoa dará um start na votação aberta deste domingo ou seja a pessoa que tiver eles não sabem ainda claro né mas a pessoa que receber essa essa pulseira branca tá é ele vai ter que abrir aí a votação nesse domingo a formação do Paredão lembrando que essa votação ela vai ser uma votação aberta né então assim pessoal na sala mesmo aí vai ter que fazer a votação então neste sábado dia 27.3 o Big Fone vai tocar mais uma vez o Big Brother 21 é seriador de programa ao vivo e quem atender vai receber a missão de colocar uma pulseira branca em outro Brother eles não sabem disso ainda né mas essa pulseira vai ser uma pulseira branca é para indicar a pessoa que vai votar primeiro na formação do Paredão no domingo dia 28.3 ou seja amanhã o confinado vai voltar a escolher quem vai dar o primeiro voto não haverá sorteio em urna é muito legal gente e na dinâmica para a formação do novo Paredão que terão quatro indicados a ordem é a seguinte indicação do líder é voto da casa o mais votado é vai para Berlinda contra golpe do indicado líder é ou seja se o Fiuk votar na lena ou foi se o Arthur votar a Juliette a Juliette pode puxar alguém e se o Arthur votar no Fiuk de repente o Fiuk pode puxar aí talvez a Juliette para o Paredão né então vamos ver como é que vai ficar isso aí né e a votação não terá confessionário tá gente não vai ser lá na sala mesmo né a votação é aberta na sala é contra Thiago Leif e tem prova bate e volta para formar o Paredão triplo então é isso gente forte abraço se inscreve tá não sai se inscrever tá e vamos lá que daqui a pouco tem é programação ao vivo